Vamos lá, Brejo Santo, BR-116, Estado do Ceará, Brejo Santo, 29 de junho de 2024, Estado do Ceará aqui do meu chegado, meu amigo Francisco Botafogo, passei na entrada ali do Maurití e pernoitei ali em milagres, saí agora há pouco, a entrada da cidade do meu amigo Francisco Botafogo, agora estou chegando aqui em barro, comecei a gravar agora, aí eu passei aqui dia, está vendo o asfalto melhorado? Eu passei aqui, foi dia 13, dia 13 de junho, sentido Fortaleza, isso aqui estava só o farelo, até estava gravando aqui e tal, aí agora, melhoraram aqui, mas a chegada daqui, quem vem lá do milagres para cá, está esburacada, eu não gravei, não que eu estava mexendo com outra coisa, olhando o negócio aqui, respondendo uma mensagem aqui, eu não gravei, mas está ruim ali, viu, agora aqui dentro, deram uma caprichada, viu, 15 dias, né, passei aqui, mais ou menos, que hoje é 29, aí meu amigo Francisco Botafogo, deram uma melhoradinha, não é asfalto, aquele coisa, vai aguentar muito não, mas enquanto aguentar, está bom, né, vamos ver mais para frente aí, vamos ver mais para frente o que fizeram, aí fizeram serviço bom, aqui fizeram já os remendos, mas, não sei, está uma fila de carro ali, eu acho que está tendo um sigpare, eu acho que eles estão mexendo aí hoje, está parado ali, vou ver, ou não, olha só, é a série de veículo que é, mas vamos lá, aí ó, aqui também, deram uns tampados buracos, cidade do brejo, viu, brejo santo, deixa eu ouvir o ó, aí ó, o movimento da cidade, do brejo, é bom, viu, deixa eu parar para esse pessoal passar aqui, pronto, aí ó, hoje é dia de feira aí, hoje fica bom, fica melhor ainda, o movimento é forte, fazendeiro, tampa os buracos, viu, fizeram aquele remendo bom lá, aquele grande, tampa os buracos, aí ó, galinha, para vender aí, ó, os montes, eita, galinha caipira ali, tem bastante, está negociando ali, ó, hoje o dinheiro corre solto aqui, viu, tem gente que às vezes não conhece o Nordeste, ou às vezes, vê dois minutos de vídeo, aí pensa que, tem gente que até pergunta se tem muita pobreza no Nordeste, né, e aí eu tenho a pobreza que o Nordeste tem, o Nordeste é mais rico do que muita gente pensa, ele vira um dinheiro solto, hoje aqui é fechado muitos negócios aí, viu, os produtores rurais, aí para a rua, fechar negócio, Francisco Botafogo, o que eu digo, né, Francisco, conhece-se de canto a canto, né, aí ó, opa, conhece-se de canto a canto, ó, fizeram os remendos, isso até é bom aqui, ó, antigamente quando tinha lugar de parar naquele posto ali, eu às vezes até vim dormir aí, eu já dormia já uns um pouco de vez naquele posto ali, e pernoiteia, né, aí de manhã eu levantava, ia lá na rua, mas hoje não tem como mais, está muito, diminuíram um pouco o espaço e não tem como mais parar aí. Carreta não, tem que parar lá em cima, perto da rodoviária, e vim com mototaxi, ó, galinha, ó, galinha aí, ó. Vamos lá, vamos ver como é que está, como está aí agora o outro lado, nesse sentido, Porteiras ali, Lagoa do Mato, e o cara da moto vem em cima da gente, pensa que é buraco, ó, ó, olha só. E o problema é esse aí também, ó, eu sei aí, ó, eles deixam as armadilhas, aliás, aqui também não fizeram, né, fizeram ali dentro do prédio, eles devem estar vindo para cá, aí por isso que está isso aqui, ó. Eu acredito que eles vão dar continuação aqui, tomara, né? Então, pelo visto, ali na entrada do Porteiras, por ali, está do mesmo jeito, ou pior, né, está pior, só vai ficando pior. Mas, enfim, está mexendo, está mexendo, não está aquela coisa, vamos ver Jatinho, Jatinho está feio, até resolvi gravar, eu não ia gravar hoje aqui, mas resolvi gravar que eu vi aquela melhorazinha ali, mas vamos ver lá em Jatinho, lá em Jatinho está difícil, viu? Volta a firmar, passei dia 13 aqui, subindo, senti o Fortaleza, agora, dia 29 retornando, 15 dias mais ou menos, né? Respondeu o menino aqui. Pois é, rapaz, eu pensei que você ia registrar, rapaz, eu falei, ah, não tem jeito, não, eu não posso achar ruim do registro, não, eu ia mandar para o e-mail, esse e-mail eu ia falar, rapaz, mas não tem condições, não. Não, mas eu vou te falar que isso é verdade, para mim o técnico está ruim, o problema é lá em Montes Claros só, né? E sabe lá onde é e coisa, vai ter que perguntar, né? Mas tira o peso um pouco, né? Tira um pouco do peso, tira um pouco do peso. Ah, aqui está do mesmo jeito, aliás, está pior, né? Aqui do mesmo jeito não está não, só vai piorando, ó. E os carros estão grudados na carreta lá, ó, conforme eu vi, ó. Olha lá, o cara do carro em branco, está quase entrando dentro do baú, olha lá, o que acontece, ó, o perigo aí de ficar andando perto. Não adianta, não adianta, deixa passar a sessão de buraco, olha lá, ganha distância e vai embora. E ali se deu ali de guarda, aconteceu de dar uma avaria ali, soba para todo mundo, olha. O cara da moto, é tudo. Mais buraco, do nada o camarada da carreta, às vezes tem que dar uma segurada no freio, né? Aí já era. É, para cá não fizeram nada ainda não, viu? A entrada de porteiros aí, ó, Francisco Botafogo jogou muita bola. Deve ter feito muito gol aí, né? Tem que ficar catando os lugarzinhos para passar, né? Ninguém quer passar em buraco. Ah, só vê, pô, sai um compostamento, coisa aqui, mas é o quê, né? Tomara que eles venham consertando para cá. Que deram aquela meia sola ali dentro do brejo ali. Vamos torcer que venham para cá e que tenham lá consertado o jati já, né? Vamos esperar chegar lá para saber. Vamos aguardar chegar lá para saber a no jati. Já comentei sobre isso. Tem gente que fala, ah, mas isso aí é ruim para o caminhoneiro. Claro que é. Com certeza. Só que o pior, sabe o que que é? É o povo da região. O povo da região que sofre mais. Isso aqui tem gente que passa aqui todo dia, aí. Aí é que é pior. Eu passo de vez em quando. Eu passei tem 15 dias, agora estou passando novamente. Agora depois não sei quando vou passar. Agora quem tem que todo dia enfrentar isso aqui. Às vezes tem negócio para lá para o lado de jati. São José do Belmonte, Eodoro tem que ir lá para o lado de Salgueira. E vice-versa. Quem tem que vem de lá para cá, tem gente que passa aqui todo dia. Esse camarada de alternativo aí, que faz viagem aí carregando passageiro. Às vezes é duas, três vezes por dia, eu passo no Bradesco. Aí não tem carro que aguenta. É pior do que a gente. É claro que tem que ser bom para a gente e para todo mundo. Mas o povo da região que sofre mais. Eu não penso nem muito na gente não, porque a gente não tem uma determinada rota certa. Está passando direto, né? Eu estou passando aqui de volta porque eu fui. Agora para ir novamente eu não sei, de repente eu posso vir o mês que vem, como eu vim o mês passado. Posso vir daqui dois meses, posso vir daqui três. É ruim. Podia vir uma vez por ano que é ruim, mas o problema é quem está aqui todo dia. Eu penso mais é no povo da região. A pessoa passa mal, tem que levar para o médico correndo, dar esse monte de buraco, aí fica pior, acaba matando a pessoa. Já está doente. Aí corre o risco de acabar de matar, né? A pessoa levar uma pessoa para o médico rápido, para socorrer e coisa aí. Ou até mesmo levar uma pessoa para fazer uma consulta. Tem que estar enfrentando esses trechos ruins. O povo da região sofre mais do que o caminhoneiro em si, no geral. É ruim para todo mundo, mas quem roda todo dia é pior ainda. Está enfrentando isso todos os dias. Todos os dias. De vez em quando já é ruim, imagina todo dia. Até os camaradas dos caminhões menores que transportam mais perto aí também. Opa! Baixou aí e já era. O disco virou só o bagaço. Igual lá na região que eu moro lá. Uma obra lá que estava bastante enrolada da concessionária. Aí eu vi essa semana que inaugurou. Parece que inaugurou quatro quinta-feira. Estava dando fila lá na BR-101. Todo dia aquela amolação. Todo dia. Aí o pessoal que anda lá é que sofre mais. Porque todo dia tem que enfrentar aquilo. O cara já sai cedo, já pensando. Chegar lá eu vou enfrentar aquela fila. Igual aqui. O camarada já sai de casa já pensando. Vou tentar aquela buraqueira todinha. Aí ó. Hoje 29 de junho de 2024. Talvez segunda-feira eles venham aqui e dar uma arrumada. Às vezes a pessoa passa depois e talvez esteja. Ó. Eita. Olha. É meu jovem. Não adianta. Não adianta querer muito. Passar e coisa não resolve muita coisa não. Tem que ir devagar mesmo aqui. Tá vendo? O carro do boiadeiro tá consciente ó. Deve tá carregado aqui. Tá indo bem. Devagar. Porque se não engorrar muito aí. Olha essa gaiola dessa altura. Tá tendo muito o que fazer não. E eu não sei não. Tomara que. Tomara que eu esteja enganado. Mas eu tô achando que lá no jati não fizeram nada. Porque. Aqui não fizeram. Tem uma coisa. Aqui 15, 20 dias. Aqui 15, 20 dias. Se não fizer. A tendência é piorar né. Claro. Agora igual aqui ó. Eu não sou engenheiro. Eu não sou. Coisa. Né. Sou motorista. Mas conheço as fotos. Não sou engenheiro. Mas conheço. Aqui pelo jeito. O que que isso tem que fazer? Arrancar tudo né. Esse asfalto rachado. Igual isso faz lá no Recompa do Baiano. Na BR-101. No Recompa. E tão fazendo aqui no sertão da Bahia. Conforme os vídeos anteriores aí. Eu vou tá gravando mais ali pra frente. Também lá. Vou passar lá mais tarde. Se Deus quiser. Provavelmente vou enfrentar um sigpire lá. Mas não tem problema. Pelo menos tá melhorando. Lá. Arrancando o asfalto velho. Colocando fora. E colocando novo. É o correto. Raspar isso aqui. Aí vem ali e remenda aqueles buracos. Aí pra cá onde tá rachado. Daí a pouco tá tudo aberto de novo. Mas vamos esperar. Quem sabe um dia né. Ele chega no Pernambuco ali. Eu digo ali depois de Penaforte. Termina o estado do Ceará ali. Muda completamente o cenário. Todo completamente. Nada. Dia, noite. Cheio de facho aí. Defletiva. Rodovia clara, boa de ver. E aqui esses tados. Agora essa marca aí no meio Parecendo um óleo, será que vazou tanto assim Para estar Essa marca aí Espeça um óleo, sei lá Aí ó Fica catando os lugarzinhos Melhorado Vamos aguardar Chegar ali no jati Mas Posso ser que eu esteja enganado Eu acredito que não fizeram nada ali E ali está pior Ali está pior Então vou ver Tomara que eu esteja enganado Posso ser para que Deram pelo menos uma melhorada Porque ali está feio Esperando Está esperando acontecer Tragédia para Para vir tomar Uma atitude Deve ser Porque Não é possível O povo também É bastante Difícil O cara sabe que esse negócio está desse jeito Porque a maioria Que se envolve em tragédia E sabe Não é todos Mas a maioria Ou é da região Ou conhece bem a região Como eu conheço Aí veio de ter Né Redobrar Triplicar a tensão Né Não Mas de qualquer maneira Ah Vou ver De repente Eu dou sorte Lembrar que as rodovidas Estaduais do Ceará São praticamente Todas boas Todas são boas E vai saber De quem é a culpa Desse descaso Numa rodovia tão importante Como essa aqui De movimento grande Estaduais Inclusive Estão até duplicando Já duplicaram Já umas boas Partes das rodovias Estaduais do Ceará Não tanta coisa Mas Por ser estadual Está até bem adiantado Em matéria De De acompanhar Né O movimento Apesar de eu Rodar pouco Em rodovias Estaduais Não só no Ceará Quanto Quanto em outros estados A gente roda Porra Roda mais rodovia federal Mais fácil Eu tenho até autorização Para rodar Tem que ter uma autorização Para rodar No estado do Ceará E tal da AED Até tem Mas Às vezes Eu passo lá Naquela CE 040 Que ela é duplicada E tal Quero adiantar Alguma coisa Eu passo Mas é Difícil Quando tem que ir Para Juazeiro Também Que é a CE Eu não sei Qual que é Ela Não me lembra Qual CE Que é Mas está Estão duplicando Ali também Já Está uma boa parte Duplicada São velha Barbalha Para lá Juazeiro Para lá Tudo duplicado Na direita E a transposição Do A transposição Do Rio São Francisco Passa Vários locais Mas eu não entendi Isso ainda Tem hora que passa Cruzando a pista Aqui Outra hora passa Lá Tipo um rio Sei lá É transposição Do rio Não vai cruzar A pista Tanto Acho que vai fazendo Aquelas curvas Para Levar água Para várias pessoas Se o Teixeira Varrendo O acostamento Deve colocar Alguma coisa Para secar Lá está A cidade de Radir Lá embaixo Vamos ver o asfalto Vamos ver aqui Sim 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 É Não me enganei não Não fizeram nada Nada Mesmo jeito Mesmo jeito Do dia 13 Que eu passei Mesmo jeito Não Está pior Só vai piorando O pessoal Vem de qualquer maneira Conforme eu disse Tem gente que sabe E tem certeza Que conhece Aqui Talvez até daqui Vai de qualquer maneira Não que o cara Não tenha que ultrapassar E tal Mas sabendo Mas sabendo que tem Essa buraqueira O risco é grande Vou ultrapassar Para lá Uma coisa O problema É sobrar Para a gente Segurar Não adianta Está feio Mais feio ainda E vai ficando pior Meu Deus Isso aí prejudica O povo da região Prejudica o turismo Prejudica tudo Estado tão bom Para turismo Igual o Ceará É Todo mundo perde Ó É Tá O pessoal Vai chegando O rei Olha bem Os caras Com o carro baixo Como é que vai passar Ficou Ficou Nossa Senhora Olha Está vendo A gente sai do buraco Para passar em outro Sai de um Para passar em dois Eita Mesmo assim Não vai atrapalhar Os outros ainda Segurar E passar bem Devagarinho Devagarinho Porque senão É riscado Chegar Se chegar No destino Só com Um volante Na mão E quem tem Prestação Chega só com Carnê Se bobear É Vamos lá Vou agradecer E o Júlio César De Betim Minas Gerais Está sempre Acompanhando E comentando Vou responder Um comentário Dele pelo vídeo Aqui Eu lembrei agora Eu estou no estado Do Ceará Lembrei Que o governo Do Ceará Poderia Construir As rodovias Estaduais Paralelo Para desafogar A BR-116 O Júlio César Conforme eu disse Um pouco antes Isso aqui Aliás Pior do que Isso aqui Não tem Não tem como Ser também Mas Por ser Rodovia Estadual Lá está Boa parte Duplicada Também Eu esqueci A numeração Dessa CE Mas é uma Estadual Eu passo Às vezes Na 356 Também 377 É lá Para chegar Lá para Pé de Russas Também Está excelente Abrir lá Entendeu Então O governo Estadual Nas rodovias Estaduais Do Ceará Ele capricha Agora Esse descaso Com a 116 Aqui Já há vários Anos Para cá Aí Não tem como Entender De quem Que é Porque Espovado Aqui Eu não sou De falar De política Não Não gosto E o meu O meu objetivo Não é ficar Elogiando E nem Criticando Partido A ou B Que eu não Entendo muito bem Disso Nem quero entender Mas eles passam Aqui Aqui passa Vereador Que passa Deputado Ou até Gente de maior Grau Aqui Porque Lugar Às vezes Não tem como A pessoa Só não sei Que tiver um avião Para ficar só Andando de avião Quem anda Só de avião É o maior Lá O grandão Maior Mas os outros Menores Passam de carro Moram na região Tem propriedade Por aqui Passam aqui Também Ver isso Gente Não é possível Chegar lá E dar um Espetado Nesse povo Do Danite Tem condições Eles andam aqui Prefeito Não andam só voando Não Porque eles não andam De carro Por isso que não veem Não veem O cara local Aqui O vereador De avião Anda Uma vez ou outra Mas não Para deslocar Aqui Para ir em breve Santo Ou até em Juazeira O cara vai de carro O cara vê isso aqui O camarada Vê isso aqui Não é possível Prefeito Tudo envolve Todo mundo ganha Para isso Ganha para olhar Não que seja O cara que vai lá Liberar Beba Para fazer Mas pelo menos Vai lá Tem condição Lá dentro Meu município Está desse jeito E tal Eu acho que tinha Que ser assim Vai entender Isso aí Travessou Para o lado Pernambuco De a pouco Cuidado com essa moto Passou Para o lado Pernambuco Vira o tapete Aquele negócio Para onde mais A conta Chega Parece que a gente Está em rodovia De outro mundo Não que seja Duplicada É simples Mas tudo Arrumadinho Aqui Desse jeito E não é de hoje Eu vou olhar As fotos antigas Minhas que eu tenho Aqui Que na época Gravava pouco vídeo Quando essa 116 A maioria dela Era boa Que tem gente que fala Ah tem não sei quantos anos Nunca prestou Não Já prestou sim Já prestou É Saída ali Do posto fiscal Ali Quando era Uma hora da tarde Ele está lá em Fortaleza É tudo boa Uma vez ou outra Um caroazinho Por que esse rapaz Está parando aqui Vamos ver o que ele quer Gente Só arruma Um lugar ruim de parar Meu Deus do céu O cara sabe Que preocupa a gente Conhecer ele Aí está vendo Para Estou fechando A entrada do posto E a vez Para para nada E aí não é de parar Isso aí anda Aqui só Acho que vai conversar Está com o negócio De uma bolsa de ar Vazando ali Mas vai ter que encontrar Ela Para trocar A carreta dele É bolsa de ar Assim atrás Não é mola Ele até Tem um ali Mas quando ele foi olhar Era da parte da frente Não era daqui Não dá Ele parou Para perguntar Se tem aqui Mas aqui é difícil Ter essas coisas Esse mandou mensagem Para mim Tem que ficar parado Aqui não dá Não Estou fechando A saída do posto Não gosto De parar Nesse lugar Lembrei agora Esse posto aqui Pequenininho É do mesmo dono Do Do Mesmo dono Do posto maior Do Brasil Aquele posto Grandão Lá do Pernambuco Eu já mostrei Ele aí Algumas vezes É do mesmo dono Esse pequenininho aqui Eu nem olhei o preço Do óleo ali Mas eu não abasteci Nem nele lá Eu não vou abastecer Eu vou precisar Abastecer No Salgueira ainda Eu abasteci aqui Na ida Mas eu não vou abastecer Nele não Eu vou ser no vizinho dele Que é o posto menor Mas Está mais barato Dois centavos E lá eles dão Uma espécie de brinde Já comentei sobre isso Para a gente E a rede Do de lá é maior Tem para Bahia Fora tudo aí O que eu faço Eu ponho o valezinho ali Dependendo da quantidade De combustível Que eu posso tecer Às vezes dá 20 reais 25 Até mais 30 Já dá para Se não dá para pagar o almoço Dá para Ajuda E vai junto Guarda aqui Aí ajuda na despesa Não é muito Mas ajuda Se for 10 reais Agora o maior posto Vocês não querem dar nada Eu também não estou fazendo Muita questão De Boste lá não Na vinda Eu bosteci Falei com o camarada Tem que falar Não sei com quem Você vai falar Não Se não dá Não vou lá pedir nada Ninguém não Se é Para dar um brinde Para o cara Que dá uma preferência Esse posto Beleza Vai para mim Lá pedir Não vou não Não vou não Eu vou lá Abastecer No outro Que dá Sem pedir Não precisa Ficar pedindo nada Abastecer Também vai dar uns Deixa eu ver aqui Mais ou menos Como é que está Aqui A conta Aqui Quanto mais ou menos Vai Está 5 e 38 Olha lá O rapaz falou E lá no de cada Está 5 e 40 No maior posto Que é um Do lado do outro Aqui está marcando Que gastou 600 litros Gastou 600 litros Então esse Você tem que colocar E mais uns Lá da carreta Da refrigeração E o Bosteci Já tem Que gasta menos Deve pegar Mais uns Acho que vai pegar Uns 700 50 800 litros Olha Aí a 5 reais E 40 Vai dar um trocadinho Quer dizer O cara vai perder O freguês Porque por causa Do negócio Não vale É melhor Abastecer No lugar Que eu ganho Alguma coisa Do que Abastecer No outro Só porque O posto É bonito Eu vacilava Umas vezes Já Até dando a preferência Que o cara Fez um negócio Bonitinho Bacana Mas não vai dar Não Não dá nada O vizinho Dá Então Lá no vizinho Também dá Para pernoitar Não tem aquela Estrutura Que não está Meio ruim Mas só Caso chegar Para pernoitar No dia Sai Vou morar Lá Vamos ver Se tiver 5,38 750 Vamos botar Que seja 800 litros Mais ou menos Não sei direito Quanto Vai pegar Lá na carreta 4,304 4,304 reais Fora o ala O ala É mais barato Mas Dá mais uns 100 reais De ala Então 4,500 Mais ou menos 4,500 reais O cara Não dá nada Para a gente Então Aliás Antigamente Os postos Davam muita coisa Hoje Diminuiu bastante Dava Para o motorista Mas hoje Eles vai dar Desconto no óleo E dá Para a empresa Para a gente Não dá nada Tipo esse Maior posto Vai perdendo Os freguês Os motoristas Que tem Como abastecer Lá no outro Não vai abastecer E o outro Conforme Lá na Bahia Deve ter Uns 40 postos Lá Aí Se eu abastecer Ali Abastecer Lá Lá pega Mais um valinho Também Vai gastar menos Mas vamos botar Aqui Dá 30 reais Ali Dá mais uns 10, 12 Lá Aí já dá 42 Dá quase Um rodízio Então já ajuda Eita Aqui Tá pingando A carreta Daqui Menina Será que é Seu montoeiro De água Ali Estranho Está vazando A água Da Refrigeração Deve estar Indo para dentro Do carro Deve estar Saindo De fora Ali Magueira Entupida Mas é isso mesmo É uns 4 mil E pouco De óleo Vai dar Pegar Mas Quero afirmar Que eu abasteci Aqui Fui lá em Fortaleza Depois fui em Mossoró Até agora Tá dando 1414 quilômetros Dá quase 1500 quilômetros Tem a O abastecimento Do Da Refrigeração Né Porque tu compra Carregado De fruta Vai gastar um pouco Mais para Refrigerar E tal Eu vou Abastecer Ele também O Arla Que está Marcando É Uns 30 litros De arla Acho que é 2,80 2,90 É mais barato Mas não deixa De ser despesa Dá uns 100 reais De arla Mais ou menos Mesmo Ó Aí é assim O casal E a criança No meio Aí os dois Colocam o capacete De a criança Do meio É Dureza E botou Direitinho Ó Vai Tranquilo Vamos lá A carreta Que passou Aí pra lá É mesmo Da empresa Daquela Lá da frente Só que A pintura É um pouco Diferente Lá do Espírito Santo Lá Mas mexe mais Com o negócio De Se tem Box lá No Seas Espírito Santo No Rio de Janeiro Ó Pedirinho Que é Zói Pura Tadinho São Forte Nesse negócio Uma terra De frutas É Passou o sufoco Jardim Daqui a pouco Pena Forte Aí é a última Cidade Pra Sair Dessa Dessa Peleja Da 116 Último município Do Ceará Pra quem Tá indo Fortaleza Pra Pernambuco Bahia Pena Forte É a última A última Cidade É o meu Poço fiscal Maior Mais estruturado Não é pra sair Aqui Eles não Obriga Atravessar A pista Só se Dar baixa Fazer passo Na nota Lá Que tem que Dar baixa Mas Se não fazer Como a gente Fizemos Tem que Atravessar a pista E ir lá Mostrar nada Não se senta A cabeça Tá saindo O problema É quem tá entrando Tá entrando Que é o problema Aqui tá menos ruim Mas Tá ruim Buraco Pouco menor Mas Porque ali Não já atira Mas tem Aí ó Mas só vai crescendo Consertar A tendência É aumentar Né Pessoal aí Que às vezes Tem alguns comentários Que eu demoro A responder Porque às vezes Eu tô Um pouco atarefado Com alguma coisa E Às vezes Também Meio fora De área Né É pra responder Só quando tá parado Mesmo Tá em viagem Assim Um pouco mais difícil Né Mas Posso até demorar Às vezes Alguns Um ou outro Mas eu Sempre respondo Se tiver O meu alcance Né O meu alcance Eu sempre respondo Na medida do possível Rapaz Só que você arruma Esse milho aí Aí ó Isso aí É a transposição Do Rio São Francisco Passa por baixo Aqui Passa lá Passa ali na frente Eu não tento Ver esses Asfaltos que dá Aí Aí ó A água tá rodando Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Aí aqui é o poço fiscal De pena forte Pode ver que a entrada Fica tanto de carro lá E a saída Fica menos Porque Além de demorar menos E Não tem Não pode recolher Em poças Coisas Não tem tanta Eles não importa Muito De pessoa Parar Mas a entrada E tal Fica sempre cheio Também tem gente Também que chega aí Às vezes Tá até liberado Fica aí Andando lavar a roda E pintar Tá fazendo serviço aí Os meninos aqui Trabalham bem Eu não tenho paciência Pra estar esperando não Mas aqui ó Eles lavam o carro No balde São trabalhadores O povo trabalhador Tá pintando roda Aí o outro Lavando no baldinho Olha só Tem gente que fala Tem uns que fala Que não conhecem Sabem o que tá falando Olha ó Nordestino é preguiçoso Imagina se fosse trabalhador Fica lavando a carreta No baldinho No baldinho Viu E eles se viram Eles vai No campo Traz Bota água Na caconda E dá o jeito deles Os bichos são danados Ganhando o pão deles Honestamente Dá uma parada Me regulamentar aqui Tomar água Mas eu vou deixar Gravando aí Lá naquela parede Já comentei sobre isso É o Scania Mas ele não tá funcionando não Pra quem tá entrando Eles Passam os carros No raio X Hoje também não tem muito Carro indo Porque hoje é sábado né Agora amanhã De tarde De noite Até segunda-feira Terça É movimento Isso aí lota Vamos lá Beber uma água aqui Vamos deixar Deixar Gravando aí Já já eu venho Vamos ver Novamente A diferença da BR né Lá no Daqui a pouco Eu vou entrar no estado Pernambuco Daqui Oito quilômetros Nove quilômetros Mais ou menos Tá isso Mais ou menos Água Abençoada Deixar aqui o ar ligado Que agora tá Vinte e seis graus Vinte e seis graus Amém. 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 É pessoal. Estamos olhando um pouquinho ali que a carreta do rapaz. Ela é. Eu vou até tirar aqui. Eu vou mostrar. Às vezes tem gente que quer saber. Além de não sabe. A dele é sistema de bolsa de ar. Lá na carreta né. Aqui ó. A dele é diferente. Vê como é que é aqui A minha é assim, ó É mola, ó Tudo mola, mola, mola Aí a dele é a bolsa de ar Tudo ar Aí a bolsa de lá tá vazando Tá até murcho aqui, ó Aí a carreira fica muito baixa E forçando as outras, né Aí como eu tenho uma colinha poderosa ali E eu prestei pra ele Ele fez um remendo, né, de lá, ó Aí tá esperando um pouquinho colar Pra ver se quebra um galho até onde nós vamos lá Onde eu vou bater lá e ele vai trocar ela É pra ir, tá vendo? O dele é a bolsa de ar Diferente da minha Porque aqui é assim Tem esse negócio, né, da vazamento e tal E ele tem de reserva, mas do carro da frente Não é daqui Ele tem a bolsa de reserva ali Aí lá onde nós vamos bater Tem, ele vai mandar trocar A questão fica muito baixa, ó E força aqui atrás A altura do para-choque dele E a minha é de mola Só que a minha bate mais, né A dele não A dele amortece Aí por isso que Eles carregam os tipos de produto Morango, esse negócio Aí não amassa Aí tem que ser mais essas carretas aqui Tá vendo? A dele é maior também Essa carreta é maior Tá vendo? Os eixos diferentes, ó E o vazamento é lá Ele tá esperando colar ali Daqui a pouco ele vai Vai ver se Pelo menos pra ajudar Pra ir até onde a gente vai ali No salgueiro Depois de salgueiro, né No cabrobó Aí lá os meninos trocam lá Tá vazando lá Daqui a pouco ele vai colocar isso pra encher Aí vai dar certinho A minha não tem isso Tá vendo? É mola Só que bate mais, né Diferente Tem uma colinha ali que é danada Que cola tudo Ah, eu tive Esse assalto aqui é novo, ó Igual que eu tava comentando Sobre o rodovista do Algo do Ceará Esse assalto aqui é novo, ó Só que eu achei meio sem jeito A entrada dele, né Esse negócio de posto fiscal aqui Aí segundo consta E se alguém daqui souber Comenta pra gente Sai lá em Cedro E sai lá em Juazeiro do Norte Diz que vai lá É uma rodovista atual O que fizeram É nova Isso foi inaugurado esse ano Inauguraram esse ano aqui, ó Aí conforme eu disse, ó Tudo assalto bom Novinho A rodovista atual Aí cai na Federal Essa bagunça Olha lá, tá vendo? Aí dá acesso a Juazeiro do Norte Que eu tive informação Mas não passei ainda Não sei como é A distância e tal Eles inauguraram esse ano Tá novinho, novinho Vamos esperar A bolsa de ar do rapaz Esse cola ali Pra gente sair E lá é a entrada Lá é obrigado Parar e ir lá Enquanto o scanner Tá funcionando É obrigado Passar no scanner Agora a saída aqui não A temperatura do melão Que tem aqui, ó Tem que ser regulado A 10 graus, ó Ele tá em 15 ali Mas daqui a pouco Ele acelera E abaixa a temperatura Olha o meu dele Quanto tá Ah, o dele tá na dor Mais frio que o meu Vamos aguardar aqui Pra ver a bolsa dele lá Você ajudou um pouco, né? Só pra ir até ali Daqui lá onde a gente vai Dá uns 50 quilômetros Mais ou menos 60 na verdade Daqui lá Onde eu vou abastecer Lá tem essas Essas bolsas de ar ali Vai ficar Aquilo que está Comprei ele lá Faz a substituição Faz a substituição Ah, o doido A gente vai tem Tá Tadô 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 blade Tadô 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 Amém. 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 Não podia deixar o rapaz na mão Ficou mais ou menos ali o serviço Mas É um negócio improvisado Esqueci de colocar o microfone Problema de De áudio Calma aí Não vazou não Onde ele colou Mas o negócio no improviso Vai arrumar com essa bolsa Mas lá onde eu vou esquecer lá tem Vamos lá Vamos lá Devagar e sempre Saiu na frente ali vai parar Salgueira Só para abastecer o ar lá Porque abastece em determinado posto E um em outro Aí eu falei com ele Você para lá e eu vou seguir Porque eu vou abastecer No Cabrobó Um pouco mais para frente Lá no Moreci novo Ficar parando né Ele para ali Aí Quando ele para ali Eu já vou adiantando o abastecimento lá Ficar perdendo tempo Sem necessidade O negócio da bolsa ali Ele vai ter que trocar Aquilo ali foi só um quebra galho Tem uma bolinha aqui Que a bichinha é danada Ajuda viu Ele é bem baratinho De vez em quando eu empresto para alguém Esse pessoal é meio desligado Esquete de comprar as coisas Eu gosto sempre de ter essas coisas Nem que seja para emprestar para os outros Para tirar alguém do sufoco Mas ajuda Melhor ajudar os outros Porque ser ajudado Mas vamos lá O rapaz está atravessando aí Para buscar água aí Está vendo Olha mais um aí Um pau de água aí Carrega água daqui Lá para lavar o caminhão Viu Um poço aqui Olha a distância Para pegar água Tem gente que fala Que não é trabalhador Não é pouco Nesse sol quente E é o dia todo Às vezes até a noite À noite é tudo mais fresco Não é mais Não para não Isso aí é direto Essa turma aí É sábado e domingo Está lutando aí Para defender o pão Honestamente Isso aí eu admiro neles Muito Está tendo bastante água Porque esse ano choveu bem Uma época Que esse reservatório Que secou tudo Agora graças a Deus Está bom Vamos lá Quase terminando De Passar o Estado do Ceará Aí vai melhorar O asfalto Completamente Agora Pular para o lado Pernambuco Aí já muda a coisa Já Completamente Temperatura Está a 28 Graus 9,48 Tipo 4, ponta 10,局 6,65 6,65 Tem ahora Trote Estou Tving R envisioned Du ψ Vamos lá. 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 O negócio agora mudou aí o discurso. Vamos lá. 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 Você ver o vídeo. Você vai ver. Vamos lá. 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 Passamento, pavimento Aí outra entrada de cedro Agradecer o meu amigo aí Que está sempre comentando Desculpa que eu não lembro seu nome agora Porque é muita gente, às vezes Aí eu não lembro Mas está sempre comentando aí Um escrito de cedro Enfim, agora estamos no Pernambuco Olha como muda O cenário Completamente Quando O estado do Ceará Vai ficar com a BR-116 Toda boa assim, vou aqui Eu não costumo dizer nunca Nunca é uma palavra muito difícil Esse negócio do nunca Eu não Costumo dizer não Pode demorar, mas um dia quem sabe Parece um filho de Deus que tem interesse Fazer as coisas Da forma correta Como tem gente que não tem interesse Parece um filho de Deus que tem Como aqui apareceu O estado do Ceará também pode aparecer Eita Vou chegar lá e conferir o alinhamento desse carro Está puxando um pouquinho Não dá para mim Esse negócio de carro está gangorrando Essa buraqueira desalinha mesmo É um alinhamento que aguente Muito tempo Não dá para mim Não dá para mim Não dá para mim Eu acho que na hora que eu chegar em carro Já vou avisar Já antes de eu chegar Marcar a revisão desse carro Fazer um pouco antes Vai dar certinho Revisão de 240 mil Dá com 235 e 600 Pode fazer com 2000 antes ou 2000 depois É 240 235 Só daqui lá em VH vai dar quase 2000 Vai para 237 Pouco Desce mais uns 500 Pou lá de casa Acho que vai dar uns 238 E essa revisão vai ser mais demorada Porque tem mais coisa para olhar De acordo com o quilometragem Na revisão passada Só Nem o óleo trocou Só trocou os filtros Mas o processionário é que sabe Agora essa eu acho que vai ter que trocar Várias coisas Porque vai desgastando Não é esperar deixar ficar na mão na veira Da estrada Troca a peça Igual o filtro Pode deixar muito tempo Senão é correr de entupir Esperar entupir para trocar Não dá né Vai ser por conta deles Tem plano de manutenção Tem tudo Posta lá E eles se viram Graças a Deus Não está tendo nem falha nenhuma Não tem também Tem que Avisar lá Eles também passam Eles sabem Danado Eles sabem tudo Mas vamos lá Estado do Pernambuco É até mais tranquilo Não precisa ficar com aquela tensão De estar desviando de buraco E preocupado com alguém Sair lá da contramão E vir de frente Por causa de buraco Nada disso Muda completamente o cenário Não tem também Vamos lá. 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 Santana. Santana. Santana Conquista. Para Norte de Minas. Até Norte de Minas. 500 km. 5 praças de pedágio. O último mês que eu passei lá era 6,10 km. Cada praça, né? Pave, automóvel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No meu caso aqui são 6 eixos. Vão dá 36,60 km. Até então. Se não aumentou, né? Porque todo ano aumenta. Chega mais ou menos no meio do ano, alguma coisa. Aí eles têm a autorização para aumentar. Vamos ver. Mas isso aí é assunto para outro vídeo Deixa eu chegar lá Aqui por enquanto é coisa boa Torrinha boa Esse 90km aqui do Pernambuco é Bom demais Quando pula para o lado da Bahia Ali está meio ruimzinho Mas não está tão igual o carro no Ceará Conforme eu disse mais lá para frente Estão abrindo a pista É até bom passar de dia para ver Como está o andamento das obras Tem gente lá que pergunta E eu também tenho interesse de saber Eita Eu tenho até passado que tem uma pessoa Que comentou, não me lembro o nome dela Que disse que As obras lá da duplicação Que tinha começado lá Na BR-423 Depois de Guaranhuns Ou depois de São Caetano Para sair na 232 Lá eles estavam Quando eu passei lá No começo do ano Fevereiro, se não me engano Eles Estavam colocando manilhamento e tal Saída de água para Duplicar No início lá Vinte e poucos quilômetros Acho que é vinte e um Vai dar Aí a pessoa comentou Que disse que parou Que não sei o que Que o Brasil está quebrado Não sei mais o que Aí lá eu não posso Eu estou até querendo passar lá também Para Para ver uns amigos lá e tal E E ver como está com as obras lá Se realmente parou mesmo Ele disse que as obras do Brasil Parou tudo Aí eu Até fiquei meio cismado Ela falou essa semana Mas eu não vi nenhum motorista Comentar que parou aqui Então não foi todas Talvez lá tenha parado Talvez lá ela tem razão Mas às vezes aqui na Bahia Ela está enganada Falou que não Que o Brasil está quebrado Já parou as obras Tudo De repente ela conhece tudo E anda tudo Até mais do que eu Não sei Pode ser que esteja parado lá Aí ela Uma pessoa para generalizar E fala isso Mas aqui Dia treze Eu passei para cá Tenho certeza Tem uns vídeos aí Estavam trabalhando Dia treze Eu passei sentido Fortaleza Agora estou retornando Não sei Depende desse período Até parou também Espero que não tenha parado Deu meu nível Chega desse negócio De ficar futucando Inclusive se parar aquilo ali Aí que vai dar acidente Porque Tem uns deslivos na pista Uns degraus Mais de metro Eles cortaram a pista Para Colocar a terra certa Para fazer a terra planagem E fica O alto ali Está estreito Já não era largo A pista nunca teve apostamento Deus abençoa Que não para Que só para Quando terminar Pelo menos Que começaram Tem que torcer Para que não para Mais para frente Eu vou gravar lá Se Deus quiser Não vai dar para ver Como está o andamento Tem também que pergunta Muita gente diz Que quer viajar para cá Aí é interessante saber Agora durante o dia Eu vou enfrentar O sigpagem Mas é melhor Enfrentar o sigpagem Porque é Estrada ruim Quanto ao automóvel Aliás Eu não recomendo Ninguém Passar a noite Mas eu Como conheço E ando aí Já há muito tempo Já passei Várias vezes A noite Inclusive A viagem passada Eu estava indo embora Eu cheguei aqui Eu passei aqui Eu acho que era Eu acho que é Que é o Bacetia Ali na cidade Do Barro ali Aí aqui Eu não precisava Parar mais Aí passei E fui embora Eu sei que eu Atravessei A ponta do Rio São Francisco Já estava dando Meia noite Aí eu atravessei E fui até lá No Kijim Tanque do Rumo lá Depois de ir Eu fiz da Cunha E entrei o Kizacu E Tucano Lembro Eu fui Então passei Literalmente Na madrugada Mas eu não recomendo Ninguém vai passar Tanto Negócio da estrada Quanto negócio As pessoas que aceitam Tem uma fama De negócio de assalto Mas graças a Deus Eu nunca vi Nem quero ver Então E animal Animal Recomendo também Por causa de animais Pode ver os vídeos À noite aí Tanto de Gado Está tendo gado solto O jumento em si Acabou praticamente Não tem muito É raridade Pode ver Nos vídeos É raridade ver um jumento Às vezes vem Dois, três Conversando Batendo um papo E tal Mas é difícil Igual antigamente Não tem aquela E o perigo era o jeg Ah, porque é cheio de jeg Até apelidaram Aqui de rota do jeg Agora eles nem falam mais Porque a gente não vê mais O perigo que está sendo É cavalo Cavalo e gado Aqui no Pernambuco Até que não Mas passa pra Bahia Ali tem uns trechos Ali que Tem uns gados Na beira da pista E a noite Parece que ele fica solto Sei lá Acho que o cara Aprende de dia Deve ser Agora é muita coragem Ele é um gado bonito Eu acho que é covardia Com quem está andando Na pista igual a gente Tá E o cara corrige Perder o animal Tem umas vacas bonitas Um gado bonito Não é gado Mago Surrado Não É muita coragem O cara deixar solto Em beira de rodovia É que deixa Porque de dia é difícil A gente ver É muito raro Ver mais à noite Então certamente Solta o gado à noite Durante o dia Prende É gado manso Sempre coloca um guiso Uma campainha no pescoço Sabe onde está É muita coragem Eu não teria coragem De jeito nenhum Pelo perigo De matar alguém E causar uma tragédia E o perigo De perder a criação Criação tomar uma pancada E ficar machucada Sofrendo Se batendo Por vários fatores Nem só Para o perder Vamos acabar Com a vida de alguém E a vida do animal O animal ficar se batendo Morrer de uma vez Tá bom Acabou Lá O problema Ficar se batendo Perna quebrada Coisa É uma covardia Grande Para todo mundo Então eu não recomendo Por esses fatores O negócio de animal Tá no carro mais alto Tem um Repulso de farol Melhorado Aí altas horas Pode estar usando Um pouco mais à vontade Aí tem condições De ver os animais De longe Mas mesmo assim Não é confiável Porque a vez do nada Ele tá Sai do mato Que a gente não tá vendo A gente vê Que se estiver na pista Agora se estiver no mato Lá e sai Eles desentendem lá E brigam E partem pra pista Aí é que é o perigo Então não é 100% confiável Por causa de farol alto E bom essas coisas não Vamos lá Chegando aí O próximo lá Está o Salgueiro O que o menino falou O que o menino falou O que o menino falou É tão adiantando A obra do posto aqui Não sei que rede que é Mas vai ser um posto bom Se não for do mesmo dono Do posto maior Maior posto do Brasil Não é difícil também não Olha só A estrutura é boa E aqui o Salgueiro precisa Não é que os postos São pequenos Na verdade os postos Ficaram pequenos Porque quando foi construído Não tinha tanto de carro E nem essas carretas com pró Ei menino Aí ó Aí sim Eu queria ter coragem Pra aprender a dirigir assim Fazer uns papel desse Gente Aqui a saída Entrada no aeroporto Aqui sai carro Entrada direto Camada ultrapassando aqui Daí a pouco sai um filho de Deus Aí o cara vai olhar pra lá Daí a pouco ele vem E monta por cima Meu Deus É a mesma turma de um que me fechou Saiu na minha frente ontem uma vez Sem ligar a seta Pra ultrapassar Eu tava ultrapassando Ele chegou e meteu a carreta E entrou Conforme o vídeo anterior aí É do mesmo time Que estava mais ou menos junto Eu via o seda ali Estava até parado O posto fiscal lá Eu falei não Eu vou lá discutir com ninguém não Aí entrou Meteu a carreta E depois que entrou Já tava lá na pista Ligou a seta Aí quando eu fui olhar Na lateral dele hoje Ele deu-lhe uma pancada Tá tudo arrebentado Do lado do carona ali Até amarrado de corda Um monte de plástico Só tá o vídeo segurado De plástico ali Que deve dar uma cacetada Com essas loucuras aí O carro novinho É o mesmo modelo Do que eu dou aqui É o modelo de C Mas é tudo Acho que é tudo o mesmo dono É tudo a mesma turma Daqui a pouco passa o outro aí Feito doido Aí que o motorista Toma nome de Doiado De drogado Por causa disso aí As faltas de consciência Até com a gente aqui Entre a gente Imagina um veículo pequeno Ali A polícia rodoviária Tá ali Mas eu vou dizer Não é pra jogar praga não Eles costumam ficar lá em cima Agora estão ali hoje Tomara que estivesse ali Que era a conta De ele se ajeitar Aí Tá pegando os Automóveis Tomou o documento Da mão no cara Aí Não tá devolvendo Porque tá tudo certo Tá segurando os automóveis Mas vocês veem Ultrapassando a faixa Contínua é a conta Eu imaginei Que eles costumam ficar lá em cima Mas quando tá meio quente Aí vieram pra sombra ali Também não tá errado Não se fosse eu também Eu ia ficar no sol Sempre que tem sombra Mas fica por aí afora tudo Mas é muita coragem Do cara fazer Um ultrapassar Daquela ali Aí o que que ele aproveitou Pra ele não diminuir no radar Aí você tem aquele negócio De passar no radar Contra a mão Não sei o que Mas aproveita Faz três Inflação ao mesmo tempo Não respeita o radar Já passa na pontina E arrisca a vida dos outros Infelizmente Tem muitos assim Eu falando em animal Um boi todo tamanho ali Ele tá solto Ele tá solto Tem motorista que fica Não, aqui o pessoal Eles não falam carro de passeio Não, eles falam automóvel Não, eles falam pé de breque Eles pé de breque Faz isso, faz aquilo Vê se isso aí É pé de breque Que passou aí Eu não passo a mão No cabelo de ninguém Só porque é caminhão Que eu trabalho com caminhão Não, se ele tá errado Tá errado Pode ser quem for Tá fazendo besteira Tá Fazendo papel De doido Tá Isso não é coisa Isso não é coisa que se faz Eu sei de mim Agora dos outros Aí depois Aí quando acontece um acidente Automóvel Vai botar a culpa no caminhoneiro Vai botar não O cara tá causando problema Não tem que Porque caminhoneiro Não tem que aliviar nada pra ele não É um condutor qualquer Igual o outro na estrada Simplesmente tá trabalhando E o outro pode tá passeando Mas vamos lá Tem uma sinalização mal feita Ó, o que que significa Essa placa aqui Que é sentido obrigatório Que não pode rir em frente Na verdade Tinha que ter duas Uma à direita E outra à esquerda Aí, tá vendo? Desse jeito Esse com a polícia ali Imagina se não tivesse a polícia Não tem gente Falando besteira ainda A polícia tá errada Ali ainda Fazendeiro lá vai Aí, ó Aqui é o salgueiro O outro rapaz Negócio da bolsa de ar Ele parou nos postos Pra abastecer Porque Às vezes Tem um Uma parceirinha Um contrato A empresa dele abastece Já eu não O sistema de abastecimento Eu tenho outro Tá lá Só o alo que vai abastecer Porque os tanques dele É grande Ele Que abastece Lá pra Bahia Fora Agora Ele abasteceu Também na ida Então Ele tem o terceiro tanque Lá na verdade Eu tenho dois No caso Ele tem três Eles adaptam Um em cima Lá Ele dá Mil e trezentos e poucos litros O meu é original Acho que é Oitocentos e noventa E o dele é Mil e trezentos e poucos A gente dá isso Tá construindo Esse rodoviário grande Aqui Vai Tá a pressão Eu comentei Sobre o animal Vem lá Tranquilo Aqui tá amarrado Não tem problema Ah Esse aí soltou Na verdade Tá amarrado O outro também Tá Esse soltou Mas acontece isso também O animal se solta Às vezes o dono nem sabe A intenção dele É descada e perder o animal Conforme eu disse Pra ficar machucado Aí se batendo Eita Que 59 O óleo Será que esse óleo aumentou? Lembrar aqui Quanto foi que o rapaz Abasteceu lá não Eu vou ter que abastecer Vai ter jeito Falou o preço Agora esqueci Aperta também daqui lá É Se você olha Acho que aumentou também É assim Às vezes Aumenta Outra Baixa Não tem nem como Fazer muita Ai A vaca solta aí Eita Caramba É Ele abasteceu A 5 e 5 e 37 Foi dia Geralmente Esses aqui Concorre com o de lá Também Mais ou menos O mesmo preço Hoje dia Dia 22 Que ele abasteceu lá 5 e 37 Aqui eu abasteci A 5 e 29 Dia Dia 13 Ele abasteceu Dia 12 Na verdade Dia 22 Ele já abasteceu A 5 e 37 A valida Marcando 159 E lá também Deve ser Mais ou menos A mesma coisa E o que concorda Com Aqui nessa região É Mais ou menos Diferente De 2 3 centavos Um do outro Chega lá Para saber Aumentou 20 centavos Mais Vez Baixa Vez Baixa Também Tipo assim Nesse patamar Aí Tinha até passado No telefone Do rapaz Era Porque Não adianta Também Eu não ia abastecer Aqui mesmo Chegar lá Tem que abastecer Fazer o que Geralmente Nessa região No estado Do Pernambuco E na Bahia É mais barato O negócio De 2 3 centavos Aí é de acordo Com a concorrência Concorrendo com o outro Às vezes Baixa um pouco mais Tá Tomar o freguês Do outro E aí vai Lá dá 20 25 km 27 mais ou menos A quantidade de óleo Que tem aí Dá pra vir Bem lá Pro meio Da Bahia Fora Mas lá Também Lá No meio Lá Não tá É mais ou menos O mesmo preço De caldo Até mais caro Às vezes Então Exposto também A ver Não tem estrutura Vamos ver Olha aí Dá pra ir bem longe Mas Não vai adiantar Não vai adiantar Não vai adiantar Não vai adiantar É mais ou menos Duas Duas Uta Não Mas Duas Duas Vamos lá. Vamos lá, né? A rodovia quando é boa, né? Mesmo que seja pista simples É outra... É outra conversa, né? Até o psicológico da gente fica meio... Eita, nossa tá tremendo aqui O que que é? Mesmo o psicológico da gente fica prejudicado, né? Porque a gente já vem com aquele pensamento Que eu tenho que enfrentar aquele trecho lá e coisa Ah não, quando não tem que fixar aqui não tem buraco é bom demais Isso tá top Devemos que seja pista simples, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Saiu com o postamento, entendi. A rodovia quando está bem pavimentada, a gente não se preocupa. Ficar com medo de cair no buraco e coisa. Mesmo que seja de pista simples, mas é muito boa. Boa, né? A temperatura está de 29 graus. A caatinga está começando a ficar seca. O camarada deu uma guinada para a direita, agora já parou no postamento. Será que... Entendeu? Não foi. A carreta vazia também. Pode se virar bem. Não sei nada demais, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos que vamos, né? 10h32. Depois... Conforme eu já fico sempre pensando no almoço, no almoço, até abastecer ali, tomar banho, depois... E acho que o almoçar é por ali mesmo. Onde eu vou abastecer, né? O que eu já faço logo de uma vez. Bem. Se não, depois eu vou almoçar do lado de lá da Bahia. Nesse trecho do lado de lá da Bahia, eu só gosto de almoçar lá no... Lá em Tucano, mas está longe, está muito longe. Está ruim para ir lá. Mas lá tem que sair cedo daqui para chegar lá. Uma hora boa para almoçar. Vou sair mais para frente aí. Maior posto ali, amanhã. Vai passar de tarde lá, se você quiser. Perder tempo para você inserir ainda e tudo. Aquele menino também já tem que trocar aquela bolsa dele ali. Da carreta. Mas a bolsa é rápida. Acho que ele pode até abastecer se ele troca. Conforme está indo mais ou menos junto, vai ficar chato ir embora e deixar o camarada aí. É até bom também ficar parado um pouquinho. Mas... Não tem problema, não. Está de bom tamanho. Ali na frente tem uma faixazinha adicional. Terceira faixa. É, a cativa está seca, viu? Deve ter uns... Ah, mais de uns 60 dias que não dá uma chuvada boa aqui. Para ficar assim. Mas também se chover, daí dois, três dias está verde novamente. É uma coisa... Abençoada por Deus. Dá uma chuva aí, com dois, três dias está tudo verde. É, rápido. É, a água dos reservatórios está diminuindo. A água do reservatório está diminuindo. A pessoa que... Nada chuva. É, a água do reservatório está diminuindo. 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 Amém. Essa carreta que tá aí na frente é aquelas bem compridas, né? O tal do nove eixo, né? Que eles falam, né? Essa aí é uma empresa grande que tem lá no Espírito Santo. O número de carretas eu não sei, mas deve ter esse tipo aí, né? Deve ter já mais de umas 300, 400, sei lá. Tem muito. Passa perto do quintal de lá da Garraia, Deus. É muita coisa. E vê muito na estrada. Eu vi uma coisa no para-brisa ali. Colar, Deus. E todos eles devem ter, né? Empresa grande assim, proibido carona. Inclusive familiares. Na verdade, eu nunca vi esses camaradas na carona mesmo. Nunca vi ninguém com eles assim. Eles têm muito carro. Lá de Serra, no Espírito Santo. Proibido carona, inclusive familiar. Então não pode mandar pro companheiro, e nem menino, e cachorro, e se expõe nada. Empresa quer fogo, ó. Aí vem aquela questão, né? Tem gente que acha ruim. Pra não poder carregar, isso aqui. Mas a empresa tem lá seus motivos, né? Agora, por outro lado, isso aí, no meu modo de pensar, é o seguinte. Fica até ruim aqui. Camarada, eu não voto com isso. Esse cara, Deus de guarda, acontece alguma coisa aí. E o motorista, ele precisar de uma carona? Eu dou. Eu não vou falar isso com ele. Ah, não, sua empresa não permite. Vou deixar você aí. Não, eu dou uma carona no carro pra ajudar e tal. Deslocado um canto pro outro. O carro pode precisar. Aí, se o outro precisar, no caso, se eu precisar, ele não pode me ajudar, porque a empresa... E a câmara tem, câmara tem tudo. Se o cara fizer isso, ele perde o emprego. Esse lado da empresa aí, eu já acho errado. Eu já acho errado. Porque eles podem precisar. Porque tem lugar que o cara fica... Sem comunicação. É o relento. É o relento. O cara depende de uma carona. Aí, se o caso precisar... Ah, não, não vou dar carona no carro dessa empresa aí. Ó. Vai com Deus, pessoal. Vai com isso. Deixar aí pra você. Fazer o que você quiser. Se o caso o cara precisar, eu não vou falar isso pra ele, né? Isso aí não é culpa dele também, né? Mas aí, parte da empresa... Já é um negócio. Mas é que é negócio. A empresa tem lá seus motivos e, às vezes, até já é... É, eles deixavam, mas aí a turma abusa, fica arranjando pessoas aí que nem da... Nem mulher do camarada é, e carregando, enfim, sabe? Eles têm lá os motivos. Mas eu volto a afirmar. Se precisar me pedir uma carona, jamais eu vou negar, né? Sabendo que o cara é motorista... Eu já comentei sobre carona. Eu não dou carona, assim, de parar. Igual, por exemplo, tem uma pessoa aqui pedindo carona, de qualquer jeito eu vou parar. Aí eu não sei, mas comigo não. Sem conhecer, sem nunca ter visto. Meu motorista mesmo, sem conhecer. A gente sabe que ele tá ali, né? Caso precisar dele deixar a carreira dele em um posto, ir pra algum lugar pegar uma peça, um negócio. Eu não nego, não, hein? Você tá vendo que o cara tá ali. Trabalha no carro. Eu posso precisar. A gente sabe, né? O dia de amanhã... Mas vamos lá. E eu, pra mim, esse negócio aí não nem faz efeito. Porque eu não sou de carregar ninguém mesmo, assim, né? Eu sou mesmo. Eu sou de andar eu e Deus. Na medida do possível, eu faço o que eu quero. Se tiver que parar ali agora, ficar até amanhã, eu paro. Agora se tá com alguém, fica aquela molação. Chega num lugar, tiver que esperar, eu espero. Igual fiquei 11 dias lá em Mossoró. Mas ninguém vai ficar me amolando, falando que tá demorando. Tiver que adiantar um pouco mais, eu adianto. Igual adiantei ontem à noite. Não tem ninguém pra ficar perturbando, perguntando se eu tô com sono. Tudo isso aí, eu tô acostumado assim. Eu sou acostumado. Isso que eu tenho evito de andar, alguém andar comigo. Porque tem minhas coisas aqui, eu sei como é, como eu sou, me conheço. Tem gente muito pra frente. E às vezes, a pessoa confunde e pensa que a gente tá passeando. Isso aqui é um local de trabalho, isso aqui não é pra brincadeira. Tá apanhando um e outro aí, trazer pra passear, levar do seu ônibus. Negativo. Passear é uma coisa. Aqui é local de trabalho. Aí eu não vou chegar numa local de trabalho, a pessoa fica perturbando ela. Então, não quero que ninguém me perturbe no meu. Mas vamos lá. Quase chegando ali. Vamos ver. Tem que abastecer, fazer o quê? E se subiu o ônibus aqui, lá na Bahia subiu também. É mais ou menos o mesmo. A diferença de... Pode dar de 2, 3 centavos pra mais ou pra menos, né? É igual a pesquisa do Hipop, né? 2 pontos, 3 pontos percentuais de diferença, né? O Camargo do Guinho está animado, ó. Está com pressa. É... 1... 2... 2... 2... 3, 4, 4. 3... 4. 4, 4, 5. 5, 6. Segurado esse povo Passa aí Começa a formar uma pilazinha Cara encostado O cara com uma fit doura ali Não quer passar não O problema não é que iria passar Vai ficar encostado demais Eu comento direto sobre isso Ai que um pneu desse solta uma reforma Deus abençoa que não solte nunca Vai em cima do camarada Se não vai passar não encosta O cara ali encostou Mas vai passar vai embora Vai ficar andando atrás do cara Já deixei o espaço aqui Passar se não dá volta O cara com uma fit doura novinha Vem ali grudado Quase nem vejo ele Tão encostado que está Eu vou diminuir mais Ele vai ter que diminuir Passa ou então Ele vai ter que ter muita paciência Para andar Eu não gosto Isso é perigoso Assinar de novo Os outros caras estão passando nele Ele está com coisa que está me Ele quer a minha sombra Me seguindo Seguindo aí 70% Fazer igual o dali Velocidade limitada Não é possível que ele vai Parece que está me seguindo Não é obrigado a correr Mas está andando muito perto A distância é mais ou menos isso aqui Do outro Cadê ele E vai soltar uma reforma Com o camarada lá Dificilmente vai acertar em mim Aqui Porque olha a distância que eu estou Mas aí Chega até chegar lá Dá tempo de eu parar Dá tempo de eu desviar O caminhão é cheio de ferro Cheio de negócio Quando cair uma currícula Não gosta Vai saber E mais um espaço Tem que deixar Para quem está ultrapassando Já é ruim ultrapassar A carreta grande Imagina Duas, três perto Uma Perto da outra Aí O camarada aí está Correto Acostou um pouquinho Passou, foi embora E sai fora O cara ficou para trás Está ali Atrapalhando os outros também Os carros pequenos Passam nele E está ali Não sai não Atrapalhando as setenta Não passa Gostou de me acompanhar Os camaradas até Ficam com medo Às vezes até jogam para cima Alguma coisa Pensando que é negócio Eu não faço isso não Não faço isso não Porque De repente é um cara Que está sem noção Inocente Está até com a família ali Não tem muita experiência Acho normal Estar andando atrás de carreta Não dá mais Se ele pode A não ser que O caso apontar Alguma coisa para mim É diferente Mas Ainda mais de dia Nem Deus para nos proteger Mas nada Sei nada Não É um inocente Que não tem malícia De nada Mas está grudado ali Já desde o tempo Comecei a comentar Ele está ali De vez em quando Vejo a pontinha Do retrovisor dele Mas encostado mesmo Você dá uma seguradinha aqui É bronca É aí É o maior posto do Brasil Mas vamos ver Quanto está o combustível Mas eu não vou parar O outro é dois centavos a menos O da frente Aqui que é menor Estrutura é boa Para pernoitar É o mesmo preço Da de Salguia R$ 5,59 É o mesmo preço Conforme eu disse A gente está o mesmo preço Dali Com o coca Bahia Aqui a estrutura é boa Eu ia pensar Até que o camarada Ia entrar E não entrou não O negócio dele É me acompanhar De repente Até conhecido Quem sabe Parar ali Parar naquele próximo posto ali Ali é dois centavos a menos Do outro carro Deve estar R$ 5,57 Deve estar É, Dona Teixeira Esse sol aí Mas quando é Entrada a placa Porque É fácil não Sem um guarda sol Aí Sombrinha Literalmente Camarada Fit de touro Não quer me passar De jeito nenhum Mas não vai dizer nada Não Está andando passeio Está sem pressa Eita Quanto caminhão boiadeiro Ali no posto Tinha o outro ali parado Vai mais aqui Aqui mesmo Rapaz Sobre a bolsa de ar Da carreta Ali tem oficina Ali tem peça Ali ele vai ter que arrumar E consertar isso aqui Senão Nós remendamos mais ou menos Lá e tal Parou de vazar um pouco Mas não Dá para ele chegar Onde ele quer não É, está R$ 5,59 Mesmo preço de lá Ali dá um desconto Na bomba ali Vamos ver Tem isso também Ah, o cara da Fit Toda está passando ali É, inocente Não é de ser nada não Não é que o cara é obrigado a passar O negócio é que é andar perto Eu fico com medo De soltar alguma coisa Vai que Solta uma reforma O negócio Deu me livre Pegar no carro da pessoa Isso que eu fico com medo Não é nem que o cara é obrigado De ultrapassar O negócio tem que manter a distância Vamos ver aqui Vamos ver aqui o que ele vai dizer Vamos lá Vamos encerrar o vídeo aí Não tem problema Negociar esse óleo aí Vamo ver Bom? Tá vendo? É quanto o óleo aí, o Kiko? Ah, R$ 5,59 Aventou de novo, né? É Só para o seu outro bico aí Pelo outro bico aí Vou lá na frente Ah, vou parar lá Ah, vou parar lá Pega a botão Ah? Vou colocar lá Também Você tem aqui, ó Vamos lá Pega um pouquinho Deixa eu É, vou encerrar aqui Tudo de bom a todos Até os próximos vídeos aí Mais pra frente eu Gravo mais aí Tudo de bom a todos Tchau 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 Tchau